Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Parque Arraial, estou aqui em Arraial do Cabo, mais precisamente na Praia Grande, na hora da Praia Grande, estou em frente à estátua da Flávia Alessandra, um ponto de referência muito legal aqui. E daqui nós vamos seguir para onde? Trilha 1, trilha do Deck dos Pescadores, vocês vão conhecer o Deck dos Pescadores e fazer muita foto, muito conteúdo legal lá. Show? Chegamos aqui já, estamos aqui na frente e daqui a gente vai seguir lá para baixo lá, o Deck dos Pescadores, está aí a Praia Grande, aquele formato topzera que é a Praia Grande, com as ondinhas legais aí para a galera curtir para caramba, e a água não está gelada, uma novidade boa para vocês, a água não está gelada na Praia Grande, o que é raridade, parceiro. Vamos seguir então, a gente está esperando só o casal chegar, vamos ver que a gente segue para o Deck, para conhecer o Deck dos Pescadores e dar as fotos legais, vou tentar fazer o máximo de foto, vou pedir para a galera filmar também fazendo foto aí. E é isso, estamos juntos, aguardando eles chegarem agora, eles chegarem aqui, a gente marca o nosso ponto de encontro aqui, na Orla da Praia Grande, geralmente nesse ponto aqui, em frente ao Deck dos Pescadores, a Flávia Alessandra. E daqui a gente vai seguindo em direção à trilha. Uma trilha bem curtinha, tá? Para a galera que gosta da trilha bem curtinha mesmo, dá para fazer grávida, dá para fazer criança, topzera. Show? Simbora então, vamos nessa. É isso aí galera, chegamos aqui, começamos a nossa trilha, tá? O David à minha frente aí, ó. David e Beatriz, vamos fazer umas fotos iradas aqui no Deck dos Pescadores. Eu estou morrendo já. Hoje de manhã a gente foi para a trilha da Praia Brava, a galera que não sabe, mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, março, março todo, e abril, pedacinho de abril, Praia Brava aparece direto, é difícil não aparecer. Eu vou postar um vídeo também, conhece a Praia Brava, David? Não, né? Praia Brava. Praia Brava é uma das praias que pouco a pouco são divulgadas em Arraial, porque ela aparece só há cinco meses do ano. Os outros cinco meses ela fica, ela desaparece, só aparece no verão. Vou filmar aqui rapidinho para a galera aqui, ó, esse pedaço, ó. Eu vou filmar aqui e vou filmar também no Instagram. Fala povo! Estou fazendo vídeo pelo YouTube, filmando e a galera que é atrás de mim aqui, ó, fazendo trilha aqui um pouquinho. Galera, top, água, botando a Praia Grande, fazendo vídeo pelo YouTube para a galera. Aí, ó, Instagram, partiu. Aí, galera, como é que tá a água, ó, topzera, ó. Praia Grande tá linda. 42 km de praia. Top, né? Vamos nessa. 42 km de praia. Essa aqui é a maior praia do estado do Rio, galera. Ela vai daqui de Arraial até Sacuarema. Até lá na ponta, lá. Até lá embaixo. E aquele outro lado lá, ó, tá vendo aquelas árvores lá? Aí, mais pro final, tem aquelas montanhas, tá vendo? Um pouquinho antes tem um lago enorme, onde tem a Arubinha. Eu ouviu falar de Arubinha, né? Já. Eu ouviu falar. Aí é onde é a Arubinha. Quem não conhece a Arubinha, é top. Tem um vídeo nosso falando sobre a Arubinha também, explicando como é que vai chegar lá. É muito, muito legal. E é isso aí. Vocês são de onde? Fala aí pra gente. São Paulo. São de São Paulo? Primeira vez em Arraial? Não. Segunda vez? Legal. E vocês conheceram a gente como? Nosso Instagram. Pelo Insta? Mas quando você veio a primeira vez, você já tinha feito esses passeios? Barco? Não, só barco. Só barco? Mas você conheceu a trilha através do nosso Instagram? Isso, através do Instagram. Legal. E o Arubinha, você conheceu como? Através do Instagram também? Através do Instagram. Do nosso Instagram também? Também. Que maneiro. Que maneiro. Tá vendo aí, ó? Segue a gente, mano. Segue a gente pra ficar por dentro de tudo o que acontece em Arraial aí, ó. Show de bola. Aí viu lá a trilha, achou maneiro. E David, pelo jeito que David gosta de caminhar também, né, David? Eu adoro. A sorte de David é que essa trilha aqui, ela é muito tranquila, cara. Essa trilha aqui dá pra fazer com mulher grávida, gestante, dá pra fazer com criança. Ela é bem curtinha mesmo. E a água tá limbona. Na primeira vez que a gente veio, a gente veio com os amigos. Quando você veio? Vamos por aqui. Nossa, sei que foi desde 2018. 2018? Antes da pandemia, então. É, vamos por aqui, que a gente vai sair na cidade. A gente se meteu no meio dos matos e perdeu. Aí o outro lado, a gente ficou... Se meteu no meio dos matos e perderam. Aí o rapaz, sentiu tudo nada e eles ajudaram ali. Foi? Aí dessa vez você preferiu contratar alguém, né? Assim, dá pra... Nessa trilha aqui, eu vou confessar a vocês, dá pra chegar de boa. Não tem risco nenhum, não. Até a galera que tá me ouvindo aí, dá pra chegar de boa aqui nessa trilha. É super tranquilo. O problema são as fotos, exatamente. A galera fala... Já, pra você ter noção do absurdo que é, teve uma vez que uma menina me mandou mensagem, assim, tipo, nove e meia da manhã, dez horas da manhã. Pô, bom dia, eu quero fazer uma trilha. Não, tô aqui no DEC dos Pescadores. Falei, pô, legal, quero fazer umas fotos. Falei, poxa, infelizmente pra mim não vai dar, porque eu tô com agendamento agora, né? Não vai dar. Mas então foi o seguinte, me fala mais ou menos como é que é que você faz as fotos aqui, que eu faço aqui. Eu já tô aqui. Falei, pô, minha amiga. Aí deu. Tipo, fazer uma consultoria, assim, do nada, né? Fala, manda ver. Vai pra Sentinela do Mar, qual o caminho que você sobe por lá? Então, Sentinela do Mar é uma pousada... É, você tem que subir pelo Pontal da Italaia. Pelo Pontal da Italaia. Ela fica ali, né? Ela fica lá em cima. Lá em cima, lá. Mas eu acesso ela pelo Pontal. Lá em cima. Como se você estivesse indo pras prainhas do Pontal da Italaia? Sim. Você vai pra lá, e aí de lá você... Você ao invés de descer pra... Em sentido prainhas, você vira à direita. Tem uma placa grandona lá falando Sentinela e tal. Mas show de bola. E aí, mais alguma coisa que você chegou a ver lá no nosso Instagram que você não conhecia? Ah, mas tem... Não, eu não sei. Não? Não? Não, eu digo, você conhecia então tudo. A Praia Brava, eu sabia onde era já. É, a Praia Brava eu já tinha visto que tá lá. Não, eu já fui. Entendi. Mas chegou a ver as fotos lá, né? Que a gente postou? Legal. A Praia Brava é pouco divulgada. É uma praia linda, linda, linda. Ela veio um pôr do sol maneiro lá. Mas ela é pouco divulgada pra caramba. E eu até entendo, porque muita gente não consegue chegar. E... Às vezes a galera evita de ficar postando, né? Falando sobre ela, porque... Ela nem sempre tá com a maré baixa, né? Aí tem que saber certinho. Esses dias eu até recebi um vídeo de um... De um amigo que mora pertinho da Praia Brava. Desceu meu camarada, que mandou pra mim um vídeo. Cara, a Praia Brava com a maré cheiona. Tava um dia de ressaca. Foi essa semana. Um dia de ressaca, a maré cheia, cheia. E... O que acontece? Quando você vai até o final da praia, ela é bem curtinha, né? Digamos que ela seja mais ou menos isso daqui, ó. Esse... Esse canto aqui. Só que do meio dela pra um lado, você consegue ficar de boa. E do meio pro outro lado, a maré sobe mais rápido. Só que esse lado aqui, a maré costuma subir mais rápido, é onde é a saída. Aí um casal ficou nesse cantinho da praia. A maré começou a subir, subir. O outro lado, a maré subia, mas assim, viram ondas enormes. E desse lado onde eles estavam, tava tranquilo ainda. Aí esse rapaz começou a filmar e me mandar. Aí, Pedrão, o casal veio, começou a curtir a praia, não percebeu que a maré subiu rápido, agora que é ir embora, não consegue. E tipo, não tinha como subir mesmo, porque nesse lado que a galera fica, que é mais tranquilo, não tem um paredão de pedra reto, entendeu? Então você não consegue subir. E as ondas estavam vindo muito forte, com muita força mesmo. Aí eu não sei o que deu, não. Só que ele fez um vídeo, me mandou, aí eu até mandei o vídeo pro secretário de segurança aqui de Arraial, e aí ele encaminhou pra alguém lá da postura, ou alguém lá do... de algum órgão competente, entendeu? Pra poder ficar em alerta, né? Porque o casal, porra, tava ferrado. Isso tudo por quê? Porque não contratou guia. Porque se você fecha com um guia local, tem que ser guia local, tá? Tem muito curioso de fora que tá vindo fazer trilha aqui e não sabe de nada. Fica falando um monte de besteira. Às vezes eu passei aqui na frente, aí eu perguntei pro cara, o cara tava explicando sobre isso daqui, né? Esse caminho que a gente tá passando agora. Aí o cara falando que isso daqui ia ser uma tirolesa, não sei o quê, e tal, eu falei, é mesmo? Aí eu passei aqui, olhei, e o que que era isso aqui, amigão? Você tem noção? Ah, isso daqui é um caminho que o pessoal fez pra poder chegar até o deck dos pescadores, porque antes tinha que vinha pela água, ou vinha andando pelo morro. Falei, ah, o pessoal fez, que pessoal? Ah, acho que os pescadores se juntaram e fizeram. Falei, pô, amigo, isso daqui, vou explicar pra vocês. Isso aqui era um duto de água. Aquela parte ali, grandona, de prédio abandonado ali, é chamada de Anelo do Paraíso, né? Que o pessoal chama. Que é um local que foi abandonado pela Alcalis em 2006. A Alcalis era uma estatal brasileira, vamos ver aquelas chaminés lá embaixo, lá, ó. Aí a Alcalis faliu em 2006. Mas toda essa área aqui que a gente tá andando é pertencia a ela, a empresa. E aquele prédio lá também. Aquela área lá era uma estação de bombeamento de água. Então a água era bombeada lá embaixo, entrava naquela cisterna grandona ali, e vinha por essa canaleta aqui, ó. Isso tudo. Tanto que ele é oco aqui, ó. Não sei se você chegou a ver aqui o buraco. Viu ali, que é oco? Eu vi esse buraco ali. Então, a água passava por aqui, ó. Só que ela passava por gravidade. Ela ia descendo por gravidade, ia descendo, descendo, e ia até aquelas chaminés lá embaixo, lá, pra esfriar as caldeiras lá. Então, assim, toda essa área até 2006 era uma área particular, fechada. Aí era uma área de fábrica. E aquele prédio ali onde a galera vai, que é a Janela do Paraíso, o pessoal chama, né, foi um local de fotos durante muito tempo. Eu até fiz fotos lá também. Até 2019, 2020 eu fiz. Só que depois teve uma chuva muito forte em Arraial e condenaram aquele prédio ali. Então, a gente preferiu parar de ir lá. Algumas pessoas continuam indo, continuam fazendo fotos, mas tem alguns fotógrafos aqui que, de forma muito responsável, pararam de ir lá pra tirar foto, porque aquilo lá tá na iminência de cair. Defesa Civil já alertou a Prefeitura e a própria massa falida da empresa, né, já soltou uma nota dizendo que pra ninguém entrar, que não autoriza ninguém a entrar naquela área ali, porque é uma área privada, né. Mas aí o Décnico dos Pescadores. Ficou famosão também. Então, galera, vem direto pra cá pra fazer foto. E essa área toda aqui é chamada de paiol, aquelas casinhas ali. Ninguém mora ali, não. E aí, galera, continuando caminhando. Só me embolei pra falar aqui, ó. Continuando o caminho. Vamos seguindo pela nossa trilha. Aí ali embaixo, ó, aquela pontinha ali, rola uma praiazinha de vez em quando. Ela aparece, sei lá, umas cinco vezes no ano. Pequenininha. Tem que estar maré bem seca, calmaria total, a praia aparece. E a galera que curte a temporada das baleias, daqui desse ponto aqui, a gente vai mais à frente também um pouquinho, dá pra ver a baleia passando por aqui, ó. Pertinho da gente aqui, ó. Quando é o tempo que elas estão aqui? Elas chegam agora, é, junho, né? Finalzinho de maio. Junho. Aí fica julho. Ui, quase caí. Tá aqui, para. Eu quase caí, viu? Não chuta não, hein? É, junho, julho, agosto. Olha, eu vou te falar que esse ano que passou, em setembro, assim, início de setembro, a gente viu umas baleias ainda, sabe? Mas, o certo mesmo é falar, assim, agosto, né? E agosto todo. Mas o negócio é tão intenso aqui, que daqui você vê muita baleia. Você dá um zoom maneiro aí, galera que tá com o novo iPhone 15 aí. esse Samsung S23 tem um zoom absurdo. Tem o tartaruga aí? Viu? Olha, você viu? Ali, 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 ali. É mesmo, olha lá. Olha, não sei se eu. Ali. Sobe aí, olha lá. Tem um atalho por trás do cacto. Ah, é mesmo. Mas a gente vai ver muita. Na última vez que eu vi, a gente andou de... Eu andei de caiaque. Ah, você viu? Lá na prainha, elas passaram do meu lado. Sério, legal. Ai. Tranquilo, é passarinho. Ou é a nu ou é aquele tchê-sangue. Tem muito por aqui também. Tchê-sangue. Ah, achei que ele tira sangue. Não, tchê. É o tchê, só que ele tem um peito vermelho. Mas vermelho, vivo, sabe? Coisa mais linda do mundo. Uma coisa bacana também, galera, a gente tá falando sobre o caiaque, né? Sobre a tartaruga. Não pegue, tá? Não toque nas tartarugas. Uma vez, teve um cara que chegou até a querer briga porque o filho dele tava mergulhando. O garoto tinha, sei lá, uns 12 anos. Mergulhando, foi e agarrou a tartaruga, mas colocou assim, no braço, como se fosse mochila, sabe? Ficou segurando a tartaruga e rindo. Aí eu pedi, cara, por favor, solta, solta, solta. Aí eu tive que ser um pouco mais firme, né? Falei, cara, se você não soltar, eu vou chamar a guarda ali ambiental, então eu vou filmar e vou te denunciar. Aí o pai tava na água. Uma merda de uma tartaruga, pô. Não é uma merda de uma tartaruga, né? Não, não sabe. A galera vem pra cá pra ver isso, cara. Porque não tem mais nenhum lugar no mundo isso não, é só aqui. E aí não pode fazer isso. Aí quis arrumar confusão, arrumar uma briga. Mas, falei, bom, de todas as contas, eu atingi meu objetivo. Quero que você soltasse. Sempre bater, se quiser, eu fico falando, falando lá. Mas, enfim, não pegue tartaruga, não faça isso. Ficou de bola, não. Não agarre tartaruga, peixe, cavalo marinho, principalmente cavalo marinho. Sabia que cavalo marinho, lá em Arubinha, é uma área de preservação, de reprodução. Você tá andando lá em Arubinha, você tá andando assim, de repente do nada, com água no tornozelo. Se você, de repente do nada, você tem um cavalo marinho passando. É absurdo, é muito top. Bom, toda essa área aqui chama-se Pontal da Atalaia. Tudo isso que a gente tá aqui, ó, é Pontal da Atalaia, tá vendo? Só que essa área do Pontal, ela é virada pra Praia Grande, que é a maior praia do Rio, como eu falei. E aquela parte pra lá, do Pontal, é a parte virada pras prainhas do Pontal, onde tem escadaria de madeira, aquele negócio todo. E lá no final, aquele cume grandão lá, aquela ilha grandona lá, é uma ilha do Farol. Já foram lá, como estão dizendo, não sei. É aquele cume grandão lá. Aí ali você tá vendo que tem vários barcos, tá vendo? Claro. Então, é porque ali tem uma abertura, que é aquele boqueirão, a abertura que a gente vai pra mar aberto e tal. Aí a galera vai lá conhecer a gruta azul e retorna e entra de novo na enseada e as prainhas do Pontal que estão por trás desse morro aqui. Lá pra trás. A Praia Brava tá aqui, ó. Naquele... Tem aquele... Aquela... Aquele braço de pedra. Por trás do braço de pedra fica a Praia Brava. Que é uma praia muito top também. E as sinelas do Marcos, você falou, é ali, ó. Aquela pousada. Que é bem maneiro também. Tem uma vista top. Partiu, agora a gente vai descer pra fazer as fotos. Vamos nessa? Vamos fazer as fotos topzera. O quê? Eu vi a escadinha. A escadinha da pousada, né? Não, ali... Ah, da... Ah, tem... Ah, tem... A escadinha lá. Eles fizeram acesso legal agora. Não precisa mais escalar morro, não. Aí, galera. A gente vai descer agora pra fazer umas fotos topz. Beleza? Fotos topzera. Aí, galera. Eu gosto de fazer uma foto aqui, ó. Desse ponto. A foto fica muito linda. Pega toda essa vista aqui, ó. Que é linda demais, né? A galera aí. Partiu fazer foto, então. Vamos nessa. Então, povão. É isso aí, ó. Seguindo agora, a gente tá finalizando aquelas fotos aqui no Pontal. Naquele local. Que eu ainda não tenho um lugar, um nome pra aquele local. Não tenho ainda. Quer botar o nome daquele lugar ali, David? Pontal. Não, a pedra lá. Aquela pedra. Como é que é o nome daquela pedra lá? Porque eu falo assim, galera, a gente tira uma foto no deck e numa pedra no Pontal. Só que eu não tenho um nome específico pra aquela pedra ali. Pedra do Perigo. Pedra do Perigo? Porra, aí ninguém vai querer tirar foto lá, cara. Porra, minha atriz é foda. Aí ninguém vai querer tirar foto lá. Tem que ser uma pedra... Tem que ser um nome com uma pedra maneiro. Tipo assim, Pedra do Céu. Pedra Maravilhosa. Fala aí, David. Qual o nome? Pedra Maravilhosa. Pedra Top. Pedra Top. Tem que ter um nome maneiro pra ir ali. Porque eu vou chegar ali um dia e vou fazer uma localização, né? Pra botar o nome da pedra. Tem que ser um nome maneiro, né? Vou perguntar à galera do Arraial Antigo se aquela pedra ali tem algum nome. Aquele ponto ali tem algum nome. Se tiver um nome específico ali, eu já vou pegar. Mas se não tiver, eu vou inventar o nome. É por aí que meia, né? É por aí. Deixa eu inventar um nome maneiro pra aquela pedra ali. A galera que não sabe, eu vou colocar na sequência aqui das imagens algumas fotos que a gente já fez naquela pedra lá. Que ficam maneiras pra caramba. Esse vídeo vai pro YouTube, né? Não tá faltando trabalho, não, né? Não vai falar mal de ninguém aqui, não. Do chefe e de ninguém, não, né? Porque não pode aparecer. Não pode falar mal. Não, David. Ah, o chefe é você? Ih, aí, ó. Aí não pode falar mal do chefe, né? Agora não pode. Mas teve uma galera que já pediu pra não filmar porque tava de home office, né? Oi? Já testado, home office. É, tava detestado no home office, então não queria aparecer aqui, né? Por isso que eu pergunto sempre antes pra galera, né? Eu te vi gente que me processou. Sabe dessa? É. Causei danos irreparáveis. Porque ela apareceu em pouquíssimos segundos no vídeo. Eu passando por alguém, fiz uma brincadeira com esse casal e seguia a vida, né? Tava filmando e seguia a vida. E aí, meu amigo? Ele era amante do cara? Sei lá. Se ele era amante dela ou se ela era amante dele. Só sei que o bicho pegou. E aí eu tive que retirar o vídeo e tive que esperar. Mas aí não... Se você tem noção, teve a audiência, tá? Teve audiência. E teve audiência. E ela não foi. Teve audiência e ela não foi. Mas é bom porque a gente aprende, né? Vai aprendendo, vai pedir atualização pra galera pra poder filmar, né? Tudo isso. Mas ela não foi, não. Mas na alegação dela foram danos irreparáveis. Incalculáveis, eu acho. E alguma coisa irreparáveis. E aí, meu amigo? Ficou a lição, o meu aprendizado, né? Não é não, David? Porra! Toda vez que vai fazer filmagem agora tem que pedir atualização. Eu até pedia, mas agora eu sou mais incisivo e eu... Na atualização, geralmente, eu... Quando eu peço, né? Eu peço filmando, entendeu? Pra poder ficar registrado que a pessoa concordou, né? Porque, pô... Aí daqui a pouco passa um tempo. Dá ruim ali, né? E a água tá ficando clarinha, hein? Tá clarinhando a água, hein, galera? Quando a gente chegou a água tava mais turva, mais escura ali, ó, tá uma mancha ali, ó. Olha a água clara entrando, ó. Vocês conseguem ver aí? Ali na... Na... Na água. Uma mancha ali, ó. Olha a água clara entrando, ó. A água tá clareando legal mesmo. Um top. Vou oferecer agora pro deck dos pescadores. Lembrando que lá embaixo são dois decks. Aquele senhor sentado ali, ó. É o Gerson, que é o dono do deck dos pescadores oficial. E... Ao lado, o deck... O primeiro deck. O primeiro deck dos pescadores. São os dois Instagrams deles. Vou deixar aqui na rua pra vocês. Aí ali embaixo você escolhe qual deck você quer fazer. É, os dois tem o mesmo preço. sai das reais pro pessoal. Vocês podem fazer as fotos lá embaixo. Os dois tem rede, os dois tem tudo. Antigamente, um tinha uma coisa, outro tinha outra, né? Hoje os dois tem tudo. Tem rede, aquela foto da rede de maneira que a gente faz. Os dois tem toda a estrutura. Pra galera que tá vendo a gente aí, quiser vir pra cá. Todos os dois dá pra fazer foto na rede, foto no balanço. Foto na... Ah, no balanço não. O balanço só... Ah, ele tá no balanço. E no coração. E... Mais o que? E é isso, na escada. É... É isso aí. E fica top. Aquelas fotos ali no deck ficam muito legais. Muito legais mesmo. Show de bola? Vamos descer até agora lá. Tá animado pra descer ou pra subir? Hum? Tá pensando na subida? Descer aquela escadaria toda? Tá bom. É, tá um solzão, né? Agora são que horas? Acho que vai ser uma hora, né? Uma hora? Deixa eu ver aqui o que horas são agora. Uma e dez. A gente tá fazendo a trilha hoje? Por quê? A gente tava conversando, a nossa trilha seria amanhã, né? Isso. Às oito da manhã. Lógico que um sol mais tranquilo, né? Menos forte. E... Enfim. Mais tranquilo pra gente poder fazer essa trilha. Só que a raio do cabo, galera, como eu já falei um milhão de vezes, a raio tem um tempo muito previsível. E a previsão pra hoje era de? Chuva. A previsão pra hoje era de chuva. Só que tá fazendo sol. Então qual foi a dica que eu dei pra eles? Galera, vamos fazer essa trilha hoje? Porque a gente não sabe, olha só como é que tá o tempo lá embaixo, lá. Olha lá, tá vendo lá, galera? A gente não sabe como é que tá o tempo pra lá. E isso vai mudar. Aí, 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 aí. Feidão aí. Foi você ou não, né? Foi ele, né? Pô, cara, esses dias eu passei uma vergonha também com uma cliente, pô. Fui sentar pra fazer uma foto, caraca. Que vergonha. Pedi desculpa, cliente. Esse cliente acabou de rir. Acontece, né? Fazer o quê? Mas aí, o que eu falei com eles? Galera, vamos trocar pra hoje? A gente não sabe como é que vai estar o tempo amanhã. É, mas vocês fazem outro passeio, ficam tranquilos. Mas vamos fazer esse passeio hoje, vamos? Vamos. E a gente veio. E agora a gente tá fazendo a trilha. A gente fez as fotos lá em cima, vamos fazer um deck agora ali embaixo. E aí eu tô vendo esse tempo aqui, ó, entrando. Olha isso. Olha isso lá embaixo. Olha lá embaixo. Olha aquele fumaceiro lá embaixo vindo lá, acabando com tudo. Aquela nuvem lá, meu amigo. Quando chegar aqui, se for tudo chuva mesmo, imagina amanhã. Chegar amanhã, dá ruim. Aí já era. Aí já foi o dia. Pra ele ter feito hoje. Então a gente antecipou pra hoje. É o que eu sempre falo pra galera. Antecipa sempre. Ah, Pedro, cheguei um dia mais cedo. Cheguei de manhã. Vamos fazer agora. Cheguei hoje. Vambora. O dia tá lindo. Vamos fazer hoje. Vamos antecipar tudo. A não ser que você já tenha algum tipo de atividade, de trilha e tal. Mas se dá pra fazer tudo hoje, faz tudo hoje. E a gente tá aproveitando pra caramba o dia. Tá um solzão danado na lata. Mas tô aproveitando o dia pra caraca. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir embora agora. Fala comigo. Pra onde é certo que tu puder entrar aqui? O deck? Ah, a gente faz lá com ele lá? Tá. A gente faz lá na hora com o Mister. Aí o Jess ali, ó. Primeiro deck dos pescadores. Falei, Jess? Jess, sempre me dá um cafezinho de manhã, né, Jess? Jess, sempre me dá um cafezinho de manhã quando eu chego ali. Porque do lado de cá é o... o deck, o primeiro deck dos pescadores, que é o do Mister também. É... Aí a gente escolheu esse deck pra poder fazer as fotos. Aí tem um casal já ali, ó. E vamos fazer lá. Show de baléba. Vamos nessa? Então partiu fotos no deck dos pescadores. Vou botar pra fazer uma sequência aqui as fotos da... da resultado. Como é que ficou o resultado. Vocês me autorizam pra postar as fotos ali também? Sim. Resultados? Então eu vou mostrar pra vocês o resultado aí, como é que ficou as fotos aqui no deck dos pescadores. Show? Show. 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 Gente, ó... tudo aqui rolando, ó. Partindo pro deck dos pescadores. Cara, o dia tá fazendo pra top de... Tá lindo, 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 lindo. Aí, olha como é que tá. Maravilhosa. Esse bichinho ficou... Olha eles aí, ó. Olha eles aí, ó. Eles vêm, ó. Eles vêm, aparecem por aqui pra ficar nas fotos. Fiz nas fotos com a galera aqui agora. Com a Beatriz e com o David. Estão ali, ó. Na verdade, a gente já chegou. Eu não tive tempo de filmar pra vocês. A gente já chegou, já fez as fotos e agora vocês vão ver como é que vão ficar as fotos deles aí. Ficaram topzera. Show? E é isso aí, galera. Ah, é? Aqui, ó. Olha o tempo de verão. Aqui, ó. Coisa linda, ó. Uma coisa linda, ó. Coisa linda, ó. Ó, ó. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Agora... Olha isso aqui agora, ó. Olha isso. Olha isso, gente. Olha esse noroeste brabo vindo aí, ó. Olha isso. Isso que eu falei, ó. Tempo acabando com tudo vindo aí, ó. Tem que mudar rápido. Show de bola? Galera, tô finalizando a nossa trilha 1 do deck dos pescadores. Curtiu, gostou? Chama a gente no direct. Fecha o seu passeio. A gente faz passeio de tudo, galera. De barco, de barco, de barcícico, arupinha. E todos com a opção de fotos profissionais. Isso que é legal. Você pode fechar com a gente pra fazer fotos profissionais ou não. Show de bola? Tamo junto. Deck dos pescadores, trilha 1. Até a próxima. Valeu. Curtiu. Dá um like. Segue a gente. Manda esse vídeo pra alguém que tá vindo pra Arraial que precisa de informação. Aqui em Arraial do Cabo fala com nós. Tamo junto, Ars? Tô buscando sol. Tô buscando luz aqui. Aqui tem mais luz. Foi bola? Vamos ver essa água linda aqui em Arraial do Cabo, o deck dos pescadores. Eu despeço de vocês. Tamo junto, Ars? Se tiver alguma coisa também que vocês queiram que eu fale, alguma dica legal aí. Se vocês estão sentindo falta, vocês estão espantados. Tamo junto? Até a próxima. Valeu. Sim.